O que? Onde eu tô? Quem sou eu? Por que eu tô preso? Aê, tá achando que você é o patrão? Eu não sou fácil de derrotar, meu filho. Deu certo. Eu não fazia isso. Eu sou capaz de muita coisa, mesmo que tenha acabado de ser criado e nem saiba de nada sobre mim. Mesmo sendo meu carro recém-nascido, eu não me desafiaria. Ai, você que tá pedindo, irmão. Abusado. O que é? Vai querer brincar de pular corda? Toma. Vou te falar uma coisa, mané. Seu quadro me derrotando não vai ser pendurado. E quer saber? Só existe na sua cabeça. Só te digo que meu nível de dificuldade não é tão baixo quanto o FPS que você me criou. Quer munição pra sua pistolinha de água? Eu sei que meu nome é vítima, mas eu não vou me relaxar ser derrotado por você. Você deveria ter me nomeado de guerreiro. Aí sim, ficaria certinho. Ai, ai. Ah, parou já. Você precisa de tudo isso. Você quer comparar a mim. Mesmo sendo uma sequinha pequena, você até que é bem poderoso. Mas eu sou um boneco de palito bem grande. E você... Não vou deixar, não. Às vezes é que você não vai se livrar de mim tão fácil. E você tá sozinho, diferente de mim, eu do meu mais novo parça. Opa. E aí? Cuida dele pra mim. Certo. Vamos lá. Todos cuidem dele pra mim. E aí? Só o que peça é que vocês sejam muito maus com ele. Certinho, chefe. Toma. Quer botar colher, bestão? Tá amarrado. Literalmente. Olha a espada. Você vai levar bem no meio da cara. Você tá querendo é um corte, né? Não deixa ele dirigir, gente. Peraí, não vai ser o seu nome. Até pra desenhar tá difícil. Fim. Foi animado pelo Alan Becker. Créditos na descrição.